Sim, vai ser um bocadinho por aí. Entrar forte, para nós, tem sido extremamente importante. A forma como entramos nos jogos e contra o Porto, obviamente, não vai fugir à regra. Temos que entrar muito fortes, muito concentrados. Sabemos da mais-valia do adversário. Favoritismo todo para o Porto. Agora, nós também temos as nossas armas e vamos lutar com elas. Mas, esperemos um Porto muito forte. Uma equipa, como disse bem, que está em todas as frentes. Que ainda agora acabou de fazer contra o Arsenal, contra um dos grandes colossos do futebol europeu. Um excelente jogo. É uma equipa muito forte. Muito forte e é isso que a gente vai esperar do Porto. Uma equipa muito agressiva, muito forte. Com todas aquelas valias que nós sabemos e que a equipa tem. Aliado a isso também, agora este resultado menos positivo para o campeonato ainda vem com mais força. Porque é um objetivo claro, a Taça de Portugal para eles. Têm sido muito importantes. E o grupo sente muito o apoio dos nossos adeptos. E esperemos também que amanhã compareçam em massa e em força. Porque a equipa sente-se bem e o apoio deles é muito importante para aquilo que é o nosso trabalho. Porque a gente ainda não vai esperar. Porque a gente ainda tem conhecimento. Porque a gente não vai esperar o nosso trabalho. Porque a gente ainda vai ver.